Bom rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo, mais um comparativo aqui no DriveZone Online com o nosso amigo Lima, beleza? Nesse comparativo a gente vai fazer aqui o novo carro do Renato Garcia para quem acompanha o canal do Renato Garcia já sabe que ele está com o RS7 é só você ir lá assistir o vídeo, você vai saber versus a Audi R8 aí do Thiago Reis, inclusive os dois gravam juntos, né Lima? Exatamente, isso aí Exatamente, a gente vai fazer esse comparativo Renato Garcia com o RS7 versus Thiago Reis com o R8 O meu RS7 está com o level 50, o teu carro está aqui level aí Lima? Está 50 também, mano Pronto, é isso aí É aquela coisa de sempre, né mano? A gente vai fazer o comparativo Indo até lá embaixo, voltando Deixe nos comentários quem vocês acham que possa ganhar aí O RS7, querendo ou não, é um carro bom Também possa ser, né? Que a gente ganhe contra o R8 Preparado aí Lima? Preparado Preparado, então vamos que vamos, hein? Atenção 3 2 1 Já A arrancada do R8 aí do Thiago Reis Já foi monstruosa Caraca Se o Renato Garcia ver esse vídeo aqui Ele desiste do RS7 Só brincadeira, galera Aqui é um game É um comparativo virtual Não quer dizer Que Posso ser também, né? Que o RS7 perca Na vida real Exatamente O R8 é muito forte É muito, muito forte Real Tu tem quantos carinho aí? 383 Caraca Eu estou em 340 agora, pô O R8 tem uma arrancada esplendida Muito, muito bom Verdade 345 Até que o RS7 é um carrinho legal também, viu? Ele é o RS7 Já é bom Só os indianos Maneirinho Levezinho Putz Mas pensa no carro duro Para virar esse É o R8 É mesmo Isso é verdade Renato Garcia também, mano Renato Garcia É piloto de drift, pô 343 km Já cheguei aqui 30 e pernil Tem que level aí, motor? Cara, botei o motor no 4, mano Motor 4 Galera Como vocês estão vendo aí Não tem como o carro do Renato Garcia Vencer, né? Então Coloca aí, Lima Pelo menos aí no motor 2 Para ver se dá alguma coisa aqui Para o Para o RS7 Enquanto eu vou continuar aí Com o motor 50 O motor 5 Ele é pronta aí A vista Deixa eu organizar o carro aqui Organiza aí de voo Tranquilo Levez Não O O O O O RX7 do Do Renato Garcia Levou fumo Tragicamente aqui Contra o carro do 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 Thiago Reis, mano Bora ver Pedir para ele maneirar aí um pouquinho Posso ser que eu Bora, bora Posso ser que eu vença, né? Então vamos lá Atenção Atenção 3 2 1 Já 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 arrancou na frente Mas já estou vendo aqui Adeus 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 Eu estou impressionado com o carro aí do Thiago Reis Estrangulou o carro do Renato Garcia Quase que eu bato na árvore aqui Para piorar as coisas Coitado Coitado do RX7 Galera É Provavelmente ele não vai ganhar do R8 Com nenhum motor Nem motor C4 Ele está no 2 A gente perdeu Está levando outra pista Quanto caímos aí? Lima É 362 Pronto Vai colocar o motor estoque agora Acabou Não é Para ver, né, galera? Agora eu bato A RX7, hein? Não, acho que não Porque Eu acho que não Porque tu ainda tem a upgrade do Do motor, tá ligado? Do turbo Essas paradas aí Ah, verdade Nossa Caraca, bonita Mas coloca só o motor estoque Tá, calma aí Está estoque agora Agora Tem que apelar, né, galera? Aí um pouquinho para o RX7 Do Renato Garcia Que, sinceramente, né? Deixa Espera aí Deixa eu ver um negocinho aqui Ver se Eu consigo mudar aqui alguma coisa Exibir E para ver se dá um jeito Eu vou deixar a suspensão um pouco Bem mais Um pouco não Bem mais alta Está exposte Não sei se eu deixo padrão Vamos deixar padrão Para ver, galera Se Vai melhorar Deixei padrão aqui A suspensão Vamos lá Atenção 3 2 1 Já Vixe Maria Eu acho que padrão A suspensão do RX7 Não vale nada Apura Caramba Pegou, pegou Pegou Na volta Eu vou colocar a suspensão Que estava antes Posso ser que eu consiga vencer Ficou até melhor Só não desenvolve rápido É, às vezes a suspensão De muitos carros é variado É, exatamente 345 Bateu 363 363 Acabou Molesta Motor Stock 367 Você está maluco 345 Aqui É, galera Fumo Fumo do sumo Aí no RX7 Do Renato Está doido Vence não Melhor vender E ficar com o Mustang É Melhor vender E ficar com o Mustang Vou fazer o seguinte Eu vou colocar Continua do jeito que está aí Eu vou colocar A suspensão que estava Para ver se toma vergonha na cara E vence Mas é um carro Mais para drift Assim, né Não é Não é um carro É um JDM Não é um carro Muito brabo Para correr E tal Não é Atenção Atenção 1, 2, 3 Já A arrancada Fica melhor Mas Adeus Aí, Thiago Reis Adios Thiago Reis Já Foi na frente É, galera O RX7 Com o motor Level 50 Não tem como Vencer o R8 Com o motor Stock Não dá Claro Claro O R8 Está com a Upgrade Do motor Possa ser Que venceria aí Se ele tivesse Estoque total Mas daí seria Desvantagem, né Eu acho que não Eu acho que sim Bom, a gente vai Deixar essa dúvida Para os inscritos Venceria ou não Venceria o R7 Level 50 Versus o R8 Do Thiago Reis Stock Eu acho que não Essa eu não sei Eu acho que sim Travou aqui 341 2 3 4 5 6 7 347 362 Aqui Ave Maria Mãe de Deus Dá uns KM a mais aí Mas a diferença É muito grande Pois é Imagina se o R8 O R8 Não o R7 Batesse pelo menos 410 KM Um carro maneirinho Um carro levinho Levinho desse Xiii andar demais É louco Aí Não tem pra ninguém Pois é Essa é muita doideira Que louco Bom Fumo Goiano aí Do Thiago Reis Versus O carro aí Do Renato Garcia O R7 Depois desse vídeo O Renato Garcia Vai mandar de volta Na verdade A gente não é Com o Brasil Arrancar de R8 O motor 5 Agora Muito Muito forte Muito forte Boa Bom rapaziada Foi mais um comparativo Aí entre dois Youtubers Thiago Reis Renato Garcia O Thiago Reis Tiago Reis Versus Renato Garcia Beleza É isso aí Tamo junto Valeu aí Lima Mais uma vez Tamo junto Tamo junto Falou galera Fui Tchau Tchau Obrigado.